Olá, muito bom estar com você mais uma vez no programa Palavra de Paz. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Mais uma vez, o programa Palavra de Paz traz uma palavra de Deus ao seu coração, com certeza abençoando a sua vida, abençoando todos que assistem através do Xangrande News, o site de notícias da nossa cidade. O nosso abraço fraternal a todos os nossos irmãos e amigos. Nós queremos, portanto, no dia de hoje, deixar um texto da Palavra de Deus. Nós estamos lendo e aprendendo com o livro de Provérbios. E esse livro tão especial, um livro extremamente atual para os dias de hoje, que traz conselhos para a nossa vida. O texto de hoje está em Provérbios, capítulo 8, versículos 34 e 35, que diz assim Que texto maravilhoso! Ainda o verso 36, ele diz Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. Esse texto nos ensina muitas coisas. O texto, portanto, da Palavra de Deus, diz que feliz, bem-aventurado, Mais do que feliz, é o homem, é a pessoa que ele diz que me dá ouvidos. Você já tentou falar com alguém que não lhe dá ouvidos? Mas lembre-se que Deus se agrada daqueles que dá ouvidos ao Senhor. A Bíblia diz, velando dia a dia as minhas portas. Ou seja, como um sinal de interesse, como um sinal de persistência, de perseverança. Ele diz que aquele que o acha, acha a vida. Porque o que me acha, acha a vida. Para muitos, o Evangelho, o Senhor Jesus, está distante. Mas quando o homem tem a graça de ser alcançado pelo Senhor e conhece a Deus e começa a experimentar uma vida nova nele, ele acha a vida, como a Bíblia diz, e alcança o favor do Senhor. Porém, existem aqueles que pecam contra Deus e eles, aqueles que pecam contra Deus, eles violentam a sua própria alma. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O resultado do pecado, de uma vida longe de Deus, é a morte. Então o homem violenta a sua própria alma. Mas aquele que acha o Senhor, a Bíblia diz, que alcança o favor do Senhor. Nosso desejo sincero é que você possa alcançar o favor do Senhor. Porque feliz é o homem que dar ouvidos ao Senhor. Der ouvidos a Deus, a sua palavra, o Evangelho da graça. E com certeza, nunca mais você será o mesmo. Eu quero nesse instante orar por você e com você. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por este dia e por ter, ó Deus, alcançado o favor do Senhor. Ó Deus, tantas pessoas que não têm dado ouvidos à Tua palavra, que eles possam dar ouvidos e viver uma vida verdadeiramente feliz. Retira de nós tudo o que não Te agrada. Que possamos, ó Deus, crer que existe uma alma a prestar contas a Deus. E que quando pecamos, nos afastamos de Deus, estamos violentando a nossa própria alma. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto